O endividamento das famílias bate recorde e alcança o maior nível desde 2010 no Brasil. Atualmente, 77% dos brasileiros têm algum tipo de débito, seja com empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, prestação de carro ou casa. Há um ano, o total de endividados era de 67,5%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A inadimplência também atingiu o nível mais alto dos últimos 12 anos, 28,6% dos brasileiros têm dívidas em atraso. Bom, enquanto isso, o total de impostos pagos pelos brasileiros chega a um trilhão de reais em 2022. Os dados são do impostômetro mantido pela Associação Comercial de São Paulo. Em 2021, essa marca só foi alcançada no dia 19 de maio, que revela um aumento na carga tributária. O valor corresponde a todos os tributos pagos à União, Estados e Municípios. Desta vez, segundo a Associação Comercial, a maior arrecadação está diretamente ligada à inflação. É o chamado imposto inflacionário. O motivo é que, quanto maior o preço dos produtos, maior o imposto embutido. Hoje a gente tem assunto abessa para tratar com a Juliana Rosa, porque são números bem assustadores do cenário aqui, que a gente já tem como realidade hoje, mas do que se desenha quando a gente fala de endividamento da população. E diante de taxas de juros mais altas, como é que as pessoas vão pagar essa conta? Se já está difícil hoje? Se já há necessidade de financiar dívidas? E nem essas dívidas conseguem ser pagas pela população? O que dizer daqui a um ano, por exemplo, e sem uma perspectiva de uma inflação que baixa um pouco mais? Até aqui as tentativas têm sido todas de aumento na taxa de juros, na tentativa de controlar a inflação. E não tem surtido efeito na ponta. Para as pessoas, os preços continuam subindo. Então a gente está falando de altíssimo endividamento da população, de taxa de juros alta, de inflação alta também. Qual vai ser o caminho para solucionar isso aqui? Porque a situação da família brasileira está muito, muito delicada. E quando a gente fala diante disso tudo, de uma queda na renda do brasileiro. Se a renda do brasileiro tivesse subido também proporcionalmente, mas pelo contrário, não só não subiu como achatou, como ela reduziu. Um desdobramento destes dados aqui da pesquisa é o seguinte, que esses 28,6% dos brasileiros em dívidas estão com 50% da renda comprometida com o pagamento de dívida. Como é que você faz se a metade da sua renda está para o pagamento de dívida? É um negócio assustador. Você vive como? E as altas consecutivas na taxa de juros não têm funcionado, até porque a nossa inflação não é resultado de um superaquecimento da economia. O Brasil, pelo contrário, vive o pesadelo dos economistas que é a chamada estagflação. Uma economia estagnada, uma expectativa de crescimento abaixo de 1% em 2022 e não muito acima disso em 2023, combinada com uma inflação que já bate nos dois dígitos. Eu recebi de um ouvinte o print da tela de um supermercado, que não é uma compra, ele estava fazendo uma compra pela internet e encontrou lá um óleo de soja vendido a 20 reais e eu achei que isso era mentira. Eu achei que isso fosse, enfim, coisa de internet, fake news. Aí a gente foi ver, acionou a reportagem e é isso mesmo. O preço do óleo de soja já bateu nos 20 reais. Aliás, quem traz os detalhes é a Mayra de Jaimo. O óleo de cozinha, produto indispensável da cesta básica, está cada vez mais caro. Segundo o IBGE, só no primeiro trimestre do ano, o preço do óleo de soja já subiu 11,21%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de quase 24%. A elevação começou em março de 2020 com a supervalorização das commodities. E aí recentemente piorou com a guerra entre Rússia e Ucrânia, já que o leste europeu é responsável por 30% da produção de óleo de girassol. E além disso, na semana passada, a Indonésia, que atualmente é a maior exportadora do mundo de óleos vegetais, suspendeu as vendas para outros países porque há produtos em falta no mercado interno. Tudo isso sobrecarrega os principais substitutos, soja e milho. Em março, a alta chegou a 8,34% para a soja e 1,61% para o milho. Com tudo isso, o jeito é substituir, pesquisar, procurar marcas mais baratas e tipos de óleo alternativos. Há uma luz no fim do túnel porque a próxima safra, segundo a Conab, vai trazer um aumento de 120% nos estoques finais do óleo de soja. Isso pode aliviar um pouco os preços. Duro é substituir pelo quê, né? Pois é. Azeite, pior ainda. Não é nem recomendado, né? Não, e é caro. A óleo de girassol, mesma coisa. A óleo de canola, mesma coisa. Banha de porco. Será o caso da gente voltar? Aquelas latas gigantescas também estão caros. Como é que faz, gente? E aí no caso do tomate, também estamos falando de alta de preços, o preço ainda assustando. O Léo Souza tem os detalhes. O quilo do tomate tem aumento de 117% no comparativo entre abril deste ano com o mesmo período do ano passado, segundo dados do IPCA. De acordo com os especialistas, os motivos para alta vão desde a baixa produção no campo até o aumento dos combustíveis. O comerciante José Jorge lista algumas das justificativas dadas pelos produtores. Eles alegam que é muita chuva, né? A produção diminui muito. Aí o preço aumenta muito, né? Porque tem despesa de automóvel e tal, para transportar tudo e aí fica tudo caro. Segundo a FGV, somente em abril, o tomate ficou 22% mais caro no comparativo com o mês anterior, depois de ter subido 6,5% em março. Esse microfone, agora sim, esse microfone está funcionando. A gente está falando de uma alta, o Léo Souza nos trouxe aí, 117% no preço do quilo do tomate, 117%. Uma paulada. Comentava aqui fora do ar com o Megali e com a Ellen, que ontem no Band News TV conversei com o economista da Confederação Nacional do Comércio, falando sobre expectativa, sobre expectativa do comércio para o Dia das Mães, e aí a gente está falando de presente, né? O que em muitos casos é supérfluo. É claro que filhos querem presentear as suas mães. Tem bastante supérfluo. É, quando a gente fala de alimentação. Não, mas é verdade. Quando a gente fala de alimentação, tem isso. Mas os filhos querem presentear, querem fazer o agrado para a sua mãe. Só que neste ano, em particular, os presentes serão muito diferentes dos últimos anos. Por quê? Os celulares sempre foram líderes nesse período aqui de vendas de Dia das Mães, de presente, né? O celular sempre foi o grande presente de Dia das Mães. Só que em todos os... na grande maioria dos casos, o celular não é pago à vista. As pessoas pagam em 12, parcelam ali em 12 vezes, muitas vezes. E com as pessoas endividadas, com o cartão já devendo, já com um endividamento altíssimo, o celular, pela primeira vez em alguns anos, não vai ser o item mais vendido. Essa é a expectativa. E aí tem impacto grande onde? No comércio. E quando a gente fala de impacto no comércio, a gente também está falando de impacto no emprego. Olha como essa cadeia e esse círculo aqui, ele é perigoso, né? Da economia. A gente vai falar mais sobre a economia já, já. Ali pertinho das 8h e 59h, 9h da manhã com a Juliana Rosa. É, mas a gente vai continuar aqui, ó. Porque no Distrito Federal, uma promoção no preço da cebola causou uma confusão e um tumulto num supermercado de planaltina. Nas imagens que você está acompanhando aqui na nossa, rapaz, na nossa live, você vê as pessoas se aglomerando e atacando a cebola, que está ali exposta por 99 centavos o quilo. Isso foi no último domingo. Por causa da oferta, alguns consumidores chegaram a encher os carrinhos. O preço médio do quilo da cebola em Brasília é de 4,99. Aí estava 99 e aí, assim, é tiro, porrada e bomba, né? Ali o pessoal está se empurrando. É, nossa senhora. É. Pensa numa imagem de um supermercado na Black Friday. Antigamente as pessoas se estapeavam, o que já era lamentável, né? Já era feio, mas por aparelhos de televisão, por celulares. É isso, né? Que sejam liquidificados, cebola. 99 centavos a centavos. Cebola, que está sendo vendida a um preço civilizado de 99 centavos, que foi o que a gente sempre pagou. As pessoas estão se pegando ali, disputando cebola a tapa. Bem-vindo ao Brasil de 2022. E quer saber? Tem mais notícia ruim, porque o Brasil está vivendo agora um surto de dengue. Em quatro meses, a gente registrou quase o mesmo número de casos de todo o ano passado. Até abril, são pelo menos 542 mil registros da doença. Um aumento de 113% em relação ao mesmo período de 2021. Em todo o ano passado, segundo o Ministério da Saúde, o país contabilizou 544 mil infectados. A região centro-oeste apresenta a maior incidência da doença, com 920 casos para cada 100 mil habitantes. Até o momento, são pelo menos 160 mortes causadas pela dengue no Brasil. A maior parte, a maior parte não, mas a maior fatia, 56 em São Paulo. Ainda falando desses números da dengue, dois cenários que preocupam no Rio Grande do Sul. Nossa reportagem acompanhou nessa semana. Ontem mesmo, Porto Alegre nos trazia aqui informação sobre a explosão no número de casos de dengue no Rio Grande do Sul. E o atraso de kits que devem ser entregues pelo Ministério da Saúde. Isso levou o governo do Rio Grande do Sul a ter de comprar os testes para o diagnóstico de dengue. Foram adquiridos 320 kits com recursos próprios do Estado, mas isso é função e atribuição e dinheiro, orçamento do Ministério da Saúde, que tem atrasado esse repasse, conforme alertou aqui o governo do Rio Grande do Sul. No Paraná, também grande preocupação em relação a dengue. Os números também são muito assustadores, mas como a gente falou aqui, é uma preocupação e um alerta que vale para todo o país. Agora, por outro lado, tem uma vacina contra a dengue vindo aí, desenvolvida no Brasil. O Brasil já está em fase final de testes e é uma excelente notícia porque pode ajudar a prevenir a doença. O imunizante é desenvolvido pelo Instituto Butantan, usa a tecnologia de vírus atenuado, que é a mesma da febre amarela. Segundo o infectologista Fabiano Ramos, a expectativa é de que a dose seja eficiente para proteger os quatro subtipos de dengue. Pequenas partes de cada subtipo é colocado nessa vacina para que a gente tenha uma proteção para os quatro tipos. No Brasil já existe uma vacina contra a dengue que está disponível somente na rede privada. No entanto, o imunizante só pode ser usado por quem já teve a doença. Os presidentes do Senado e do STF se reúnem hoje em meio à crise aberta pela graça concedida por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. O Rafael Procópio traz os detalhes. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reúnem nesta terça-feira. O objetivo do encontro na corte é discutir a relação entre os poderes e analisar quem pode caçar o mandato de deputados e senadores condenados pelo STF. O comando do Congresso defende que isso cabe somente aos parlamentares. Já o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, diz que a imunidade de deputados tem limites. A imunidade parlamentar autoriza ou não autoriza alguém a falsamente ir na tribuna e imputar um crime a outrem. Porque imputar um crime a outrem traz um ônus, talvez insuportável para uma pessoa, maior do que o interesse de você proteger a liberdade de expressão parlamentar. Em entrevista ao Band News TV, o ex-presidente Michel Temer disse acreditar que o STF vai atuar para pacificar os ânimos entre os poderes. Se o Supremo agora se opuser muito radicalmente ao que o presidente fez, isto aumenta a crise. E acho que o Supremo, que é muito ponderado, todos os seus membros têm imensa ponderação na sua conduta, eu acho que o Supremo não vai agravar essa situação. Na Band News FM, eleições dois mil e vinte e dois. O site do TSE apresenta instabilidade às vésperas do fim do prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. Talita Almeida. Termina amanhã o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor para as eleições de outubro. Ontem, usuários reclamaram de instabilidade no site e aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral pelo grande número de acessos. Foram mais de 431 mil atendimentos até 5 da tarde de ontem, o que levou muitos serviços a saírem do ar. O TSE informou que a equipe técnica está trabalhando para deixar as páginas funcionando normalmente. Então, até esta quarta-feira, o eleitor poderá pedir demissão ou regularizar o título e ainda fazer a mudança de endereço eleitoral. Em busca de apoio, Jair Bolsonaro se reúne com líderes evangélicos e planeja uma série de encontros nos próximos meses. Ainda sem uma solução para bancar o reajuste salarial dos servidores, o presidente fez ontem um novo aceno aos policiais. Prometeu aumentar de 500 para 1.000 o número de convocados em concursos públicos das Polícias Federal e Rodoviária. Bolsonaro ainda aproveitou a situação para alfinetar o ex-presidente Lula. Estou resolvendo a questão da PFPR porque são até lucrativos para nós, apreensões, combate à corrupção. Por isso que um cara de nove dedos falou que eu só gosto de polícia. Pelas redes sociais, Lula respondeu. Diz que o governo Jair Bolsonaro conseguiu bater mais um recorde com o endividamento das famílias brasileiras. O petista ainda destacou que na época em que era presidente havia emprego, crescimento econômico e inflação controlada. A expectativa é que no próximo sábado o PT oficialize a pré-candidatura do ex-presidente ao Palácio do Planalto, tendo Geraldo Alckmin, do PSB, como vice. Ciro Gomes, do PDT, criticou os modelos econômicos adotados pelos adversários. Se você olhar, o Lula já anunciou que vai manter a mesma política do Banco Central do Bolsonaro. Então ele escolhe um ao outro, mas o essencial, que é a política de juros, a política de câmbio, a política de crediário e, portanto, emprego, salário, etc., é o mesmo. João Dória, do PSDB, apresentou a equipe que elabora o programa econômico e o possível governo dele. Entre os nomes está o do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na chamada terceira via, a União Brasil deve anunciar amanhã a decisão de lançar candidatura própria. O indicado deve ser Luciano Bivar. No MDB, se Simone Tebet não se candidatar, é grande a possibilidade de o partido apoiar Bolsonaro em outubro. Uma pesquisa interna no partido apontou que, sem o nome próprio, o grupo pró-presidente da República teria cerca de 70% dos votos na Convenção Nacional. A polícia do Espírito Santo quer ouvir as médicas que não atenderam o jovem que morreu depois de esperar quatro horas em uma ambulância. Fala Letícia Cardoso. O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, afirmou que houve uma negativa expressa por parte das médicas responsáveis pelo plantão do Hospital Infantil de Vila Velha a atender o jovem de 16 anos que morreu na espera por atendimento dentro da ambulância. O paciente ficou no veículo por quatro horas no aguardo por um leito, mas não resistiu. Havia condições de atender o Kevin em um hospital em Maba, assim como também haviam leitos em outros hospitais da Avenida Vitória. No entanto, o hospital com os melhores recursos para atender o quadro clínico do Kevin era o Hospital Materno Infantil. No entanto, houve uma negação expressa por parte delas e a fazerem o devido acolhimento do paciente em ponto de socorro. As médicas estão afastadas e vão responder a procedimentos administrativos e também a uma sindicância do Conselho Regional de Medicina. Além disso, a polícia civil investiga o caso. Por enquanto, elas ainda não prestaram depoimento. E não foram identificadas, né? A gente se pergunta por quê. Fossem duas enfermeiras, será que estariam sendo preservadas dessa maneira depois de terem cometido o absurdo que cometeram com esse rapaz? A nossa reportagem continua em cima do assunto, a gente vai voltar ao assunto logo mais. O Ministério Público de São Paulo vai decidir se denuncia ou não as donas da escola Colmeia Mágica por maus tratos contra nove crianças que aparecem amarradas e chorando dentro do banheiro da creche. Ontem, a polícia civil concluiu a investigação e responsabilizou criminalmente Roberta e Fernanda Sermi, além da auxiliar de limpeza, Solange Hernandes. Além dos maus tratos, as três foram indiciadas por tortura, associação criminosa, constrangimento e perigo de vida. As irmãs Sermi, que chegaram a ficar furagidas, cumprem prisão preventiva na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Solange responde em liberdade. A Polícia Militar do Rio de Janeiro aguarda o aval da Justiça para transferir o ex-governador Sérgio Cabral. Quem tem os detalhes é o Marco Sadochi. O ex-governador Sérgio Cabral e outros cinco presos devem ser transferidos ainda hoje para o presídio de segurança máxima em Bangu, na zona oeste do Rio. A medida foi tomada pelo corregedor Bruno Rulieri após uma vistoria da vara de execuções penais ter encontrado na unidade prisional da PM celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e uma lista de encomendas a restaurantes. Os objetos estavam em fundos falsos e até mesmo escondidos em um vaso sanitário. A ação foi feita de surpresa. Segundo o juiz Marcelo Rubioli, um dos presos se assustou e tentou esconder um saco com material proibido. Vi que existia um espaço ao lado onde eu tive a impressão de ver um movimento. E eu vi ao fundo desse terreno uma pessoa que depois se identificou como um soldado PM recebendo uma sacola e quando me viu ficou assustado, jogou a sacola por cima de uma grade ali existente. Ontem, uma nova vistoria da Corregidoria da Polícia Militar, no Batalhão Especial Prisional, encontrou 13 aparelhos de TV com acesso à internet que foram apreendidos. Em nota, a Polícia Militar informou que todas as decisões da Justiça estão sendo rigorosamente cumpridas. Procurada a defesa de Sérgio Cabral afirmou que na revista realizada na semana passada não foi encontrada nenhuma irregularidade na cela do ex-governador. Vai seguir preso o motorista de caminhão que se envolveu em um acidente com mortos e fugiu sem prestar socorro no Paraná. Fala David Musso. Foi preso em flagrante na tarde de ontem o caminhoneiro suspeito de causar o acidente com um micro-ônibus da Prefeitura de Pato Bragado, no interior do Paraná. Ele foi localizado na cidade de Mercedes, que fica a cerca de 20 quilômetros de Marechal Cândido Rondon, cidade onde aconteceu o acidente. O caminhão, conduzido pelo homem, tinha sinais da colisão. Ele admitiu que fugiu do local aos policiais. Agora, o caminhoneiro deve responder por homicídio culposo, lesão corporal e fuga do local do acidente. O caso aconteceu na manhã de ontem, na PRC-467, e deixou 7 mortos e 13 feridos. Falar um pouquinho da Covid-19, gente, porque depois de mais de dois meses em queda, a média móvel de mortes pela doença subiu pelo quarto dia seguido. Ficou em 126 na última semana, uma alta de 23% em relação aos 14 dias anteriores. Os casos cresceram 4% e somam mais de 30 milhões desde o início da pandemia. Os dados são do Ministério da Saúde. O Sul começa a sentir os efeitos de um ciclone extratropical. Fala aí, Jean Costa. Um ciclone extratropical deve trazer mais chuvas ao Rio Grande do Sul nesta semana. Pelo menos até a quinta-feira, as tempestades devem ser constantes no estado e as autoridades estão fazendo o monitoramento dos rios em diversas regiões. Nesse momento, a mais preocupante delas é da região leste, onde rios como o Apuê e Andava, o Rio Caí, o Rio dos Sinos e o Rio Tequari Antas estão sob o alerta de transbordo. A Defesa Civil emitiu um alerta hidrometeorológico que abrange quase todo o estado gaúcho, com exceção da região sul, região metropolitana e a cidade de Porto Alegre. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, pelo menos duas mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas depois das fortes chuvas que atingiram a região. Por causa do temporal, as cidades de Alegrete, Quaraí, Lavras do Sul e São Gabriel decretaram situação de emergência. Alegrete. 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 Extra-tropical, extra-tropical. Jaime. Jaime. Jaime não dá, hein, Helen? Mas também é esquisito, né? Então, desculpe. Não, mas nome é nome. Alegrete. É, não, é. É tipo Roraima, né? Roraima, é Roraima, não é Roraima. É Roraima, né? Desculpe. Não, mas tudo bem. Protestos são realizados em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos após o vazamento do rascunho de um relatório que indica o fim do direito ao aborto no país. Fala Arthur Queiroz. O prédio da Suprema Corte norte-americana é cercado com grades e a segurança no entorno do prédio em Washington é reforçada minutos após o vazamento do rascunho do relatório. O documento do ministro Samuel Alito, indicado por George W. Bush, sugere que há maioria para derrubar a decisão. Manifestantes contrários e a favor da medida realizam protestos em frente ao órgão desde à madrugada. O rascunho reverte uma decisão de 1973 que garantia proteções constitucionais federais dos direitos ao aborto e também de uma segunda decisão de 1992 que manteve amplamente a medida. O argumento seria de que a decisão não tem raízes firmes na história e nas tradições da nação americana. Em nota, a presidente da Câmara do País, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disseram que, abre aspas, Passa de 3 mil o número de civis mortos no conflito entre Rússia e Ucrânia. Os dados são da ONU e a ONU acredita que a quantidade pode ser ainda maior. O motivo é que a guerra, ainda sem acordo para um fim, dificulta o acesso a diversas áreas e a serviços hospitalares. Até agora, segundo as Nações Unidas, mais de 5 milhões e meio de pessoas fugiram do território ucraniano. 5 milhões e meio é muito mais do que as estimativas mais pessimistas no início da guerra. Mais cedo, o Papa Francisco disse ter pedido uma reunião com Vladimir Putin em Moscou, mas não obteve resposta. Bora agora falar de futebol do Brasileirão. São Paulo bateu o Santos. E aí, o que aconteceu? Obrigada, São Paulo. De nada. O Corinthians continua na liderança. Segue o líder. Fala, Aline Fanelli. O São Paulo vence o Santos em clássico no estádio do Morumbi por 2 a 1. Pela quarta rodada do Brasileirão, Caleri abriu o placar para o Tricolor, que sofreu um empate com o Marcos Leonardo. Na segunda etapa, Luciano, em cobrança de pênalti, deu a vitória ao Clube do Morumbi. Como mandante, o São Paulo venceu 10 de 13 jogos na temporada. Com a vitória, o Tricolor vai para a quinta colocação, com 7 pontos, uma acima do Santos. Na quinta-feira, os clubes jogam pela Sul-Americana fora de casa. O São Paulo visita o Everton, no Chile, e o Peixe vai ao Equador pegar a Universidade Católica. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento? Se crede. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 02 17. E Safra. Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton. Bom dia. Como vai, Megali? Bom dia. E a Sheila Magalhães. Bom dia. Ô, Helen Garcês Brown. Como é que vai? E ontem operaram o Santos. Operaram. A molecada do Santos. Tá de fraldas. É um time pobre. Tá devendo um bilhão e meio. Entendeu? E aí o Santos faz até uma boa partida no Morumbi com 4 milhões de torcedores do São Paulo e marcaram um pênalti Mandrake para o São Paulo e um pênalti escandaloso no fim do jogo para o Santos não foi marcado e o voado e não chamou também. Uma vergonha. E o placar de ontem? Bem, gente, ontem um placar magrinho. Também segunda-feira é assim mesmo, né? Não devia nem ter jogo, mas teve. São Paulo 2, Santos 1. O Santos foi prejudicado vergonhosamente pela arbitragem. E os jogos de hoje? Hoje temos jogos importantes pela Libertadores América, The Strongest, contra o Atlético Paranaense. Entendeu? E o América Mineiro recebe o Atlético Mineiro, clássico lá de BH. E o América joga no Estádio Independência, que é o seu estádio, mas o Galo vai ganhar do América hoje por 2 a 0. O Independiente Petroleiro vai pegar o Palmeiras. Vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras só ganha. Ganha até no torneio de fanfarras, sabe? E de bocha, de tudo lá na Água Branca. Independiente Petroleiro 0, Palmeiras 2. E na Sul-Americana, o querido Cuiabá vai receber o Racing. O Racing que é muito tradicional. Jogo duro, hein? Para mim, o Racing ganha o jogo de 1 a 0. E o Ceará em casa pega o Laguária. O louco. E o Ceará, o Ceará vai ganhar de 2 a 0. Grande abraço e até amanhã.